Referida como a maior democracia do mundo, a Índia de Narendra Modi tende a deslizar para uma autocracia. Os opositores acusam o governante de 73 anos de perseguir os que dele discordam, de sufocar a imprensa livre e de subjugar os adversários políticos. Mesmo com o resultado aquém do esperado Modi fala em feito histórico. Quinta maior economia e uma das que mais cresce com Modi no poder, a Índia tornou-se mais desigual, só uma pequena parte dos indianos beneficia do crescimento económico. Para mobilizar a base eleitoral de maioria hindu e à medida que cresce o descontentamento com desemprego e inflação, o Partido Nacionalista de Modi tem aumentado a retórica contra a minoria muçulmana. A campanha poderá ter afachado eleitores em algumas partes do país. As condições meteorológicas adversas também terão contribuído para uma participação mais baixa. Ainda assim, cerca de 642 milhões foram as urnas. Há registro de dezenas de mortes por golpes de calor. Num só dia, as temperaturas extremas provocaram a morte de mais de 30 funcionários eleitorais no estado do Tarpadres.